Ei, mas voltando ao assunto, domingão de sol fazendo piau cagado sem capacete, avistei um ladeirão, e pra quem é velozes e furiosos, raspa tudo, no grau, esse é o Ronaldinho do gololô no grau, então vem, esse é o Murilo Azervedo, tipo bololô no grau, é velozes e furiosos, tipo bololô no grau, pode convocar as novinha pra encostar na social, pode vir, velozes e furiosos, tipo bololô no grau, pode convocar as novinha pra encostar na social, então vem, chegou na descida, assédio, neutrão, tira de giro ou manda raspão, foi a novinha com quebrão de dois, raspa churrasqueira ou seu cabelão, de rantantã as novinha não aguento, de roneteiro ou de cento, cinquenta, de quatro rodas o bonde tá pesando, ouvindo o Ronaldinho as novinha não aguento, então vem, olha o grau, é velozes e furiosos, tipo bololô no grau, pode convocar as novinha pra encostar na social, velozes e furiosos, tipo bololô no grau, pode convocar as novinha pra encostar na social, oh grau, é velozes e furiosos, tipo bololô no grau, pode convocar as novinha pra encostar na social, velozes e furiosos, os tipos bololô no grau, pode convocar as novinha pra encostar na social, então vem, chegou na descida, assédio, neutrão, tira de giro ou manda raspão, foi a novinha com quebrão de dois, raspa churrasqueira ou seu cabelão, de rantantã as novinha não aguento, de roneteiro ou de cento, cinquenta, de quatro rodas o bonde tá pesando, ouvindo o Ronaldinho as novinha não aguento, então vem, olha o grau, é velozes e furiosos, tipo bololô no grau, pode convocar as novinha, pode convocar as novinha pra encostar na social, velozes e furiosos, tipo bololô no grau, pode convocar as novinha pra encostar na social, pode convocar as novinha pra encostar na social, e aí